O senhor colocou na sua palestra que são 37 mil documentos por dia na rede Sapiens. Precisa de uma infraestrutura master. Como que a AGU faz? A AGU, há aproximadamente uma década, tomou uma decisão muito importante de revolucionar o seu sistema interno de tramitação de documentos e gerenciamento de processo. É o sistema Sapiens. Esse sistema, ao longo do tempo, ele vem sendo aperfeiçoado no sentido de dar vazão a todo e qualquer tipo de comunicação que a AGU recebe, seja ela judicial, seja ela administrativa. A título exemplificativo, judicialmente, no módulo judicial da AGU, que é o módulo que trata dos processos do contencioso, nós recebemos em torno de 90 mil comunicações judiciais por dia. Dentre elas, citações e intimações. Para, além disso, nós temos os nossos processos administrativos, processos consultivos, processos disciplinares. Então, o nosso sistema, ele é capaz de comunicar, interligar toda a nossa instituição, seja a comunicação do módulo judicial com o administrativo, o módulo judicial com o correcional. E hoje, nesse evento, nós tivemos a felicidade de lançar a inteligência artificial embarcada no nosso sistema, que nós esperamos que seja uma ferramenta que vai auxiliar bastante a produção jurídica da casa. Há uma grande intenção da AGU do compartilhamento. Vocês criaram a rede Sapiens, mas há uma adesão baixa dos órgãos públicos a ela. Por quê? A partir de 2019, a AGU passou a disponibilizar o código-fonte do sistema Sapiens. Algumas procuradorias, inicialmente, firmaram esses acordos de cooperação técnica e, com o passar do tempo, vários órgãos, entre procuradorias de Estado, procuradorias de município, empresas públicas, sociedade de economia mista, de modo que nós tivemos 78 manifestações de interesse em celebrar o acordo. Todavia, apenas 51, de fato, celebraram esse acordo. E menos de 10% desse número, 4, conseguiram ir para o estágio adiante. Nós temos como grande exemplo a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, que conseguiu colocar em produção, em outras palavras, os usuários estão efetivamente utilizando o sistema, e temos outros três órgãos que estão em vias de colocar em produção. Mas, qual é o motivo pelo qual, ou os motivos pelos quais, a maioria, grande maioria esmagadora, os órgãos não conseguiram colocar o sistema em produção, sequer em desenvolvimento? Primeiro, os órgãos necessitam ter uma mão de obra qualificada, de desenvolvedores técnicos, uma equipe técnica qualificada. Restrições orçamentárias, a depender do tamanho do órgão jurídico, eles não vão ter orçamento para manutenção de infraestrutura tecnológica. A própria infraestrutura tecnológica, interligada com a restrição orçamentária, é outro fator impeditivo. E, por último, promover a capacitação dos seus membros, que seria aí já o final da linha, para o usuário final. Então, esse conjunto de fatores foi o que foi identificado pela nossa equipe de desenvolvimento do Super Sapiens como limitadores de entrada em produção do nosso sistema nos demais órgãos. E é por isso que se decidiu levar o Sapiens para a nuvem? Isso. Hoje foi plantada a semente da ideia de ofertar o Sapiens como serviço, na modalidade Software as a Service. É uma ideia que vai ser elaborada a várias mentes, com vários órgãos, com várias PGS, com várias PGMs, para nós traçarmos o melhor modelo para essa inovação. O que a gente está tendo aqui é uma inovação, é uma ideia que, muito provavelmente, o fruto será colhido no médio prazo. E, quando esse fruto for colhido, ele será muito significativo para toda a advocacia pública nacional.